Professor Lincoln, a palavra está com você. Alô? Bom, muito obrigado pelo convite, saúdo a todas as pessoas aqui presentes, minhas companheiras de mesa e meu companheiro de mesa, e, claro, a presidenta Glaze, que nos apresentou aqui também. Vou tentar ser telegráfico aqui, Breno, mas é difícil, né? Bom, olhando para os resultados eleitorais e aquilo que, evidentemente, provocou imediatamente essa discussão, a esquerda foi derrotada de forma fragorosa em quase todas as grandes e médias cidades do Brasil. Nessas cidades é onde se localiza especialmente um setor com o qual nós temos muita dificuldade de dialogar. Porque, como bem disse o professor Janine, o PT se tornou uma espécie de... Ele tem uma reserva muito forte nos setores mais empobrecidos da população, especialmente no interior do Nordeste. Mas mesmo nas capitais do Nordeste, o PT tem muita dificuldade hoje em dia para conquistar maioria. E nessas grandes e médias cidades existe um eleitorado que é um eleitorado de renda média para os padrões brasileiros que não tem votado no Partido dos Trabalhadores. Eu acho que nós temos que perceber que o PT surgiu como o primeiro capítulo de um grande campo popular que se estabeleceu no país, mas como o último capítulo de um ciclo da história econômica do Brasil, que foi o ciclo de industrialização. Isso mudou completamente a paisagem do país. Mesmo que a maioria da população nunca tivesse sido formalizada, salvo num rápido período, acho que no governo Lula, do PT, o segundo governo do PT, teve uma maioria com carteira assinada. Apesar disso, a existência da industrialização, da legislação trabalhista, do crescimento da massa salarial que acabava gerando melhorias indiretas para os outros setores informais da classe trabalhadora, tudo isso colocava para os trabalhadores um horizonte. Um horizonte de expectativa, de ingresso no mercado de trabalho formal, de melhoria de vida. Esse horizonte, ele se esmaeceu. Isso é verdade. Entretanto, ao final dessa campanha, começou a surgir essa discussão sobre a dificuldade de lidar com a periferia. Eu até escrevi um artigo tentando mostrar que não existe uma periferia abstrata com a qual a esquerda não sabe dialogar. A esquerda está também dentro da periferia. As pessoas da periferia, como o professor citou o pobre de direita, que é título do novo livro do professor Jessé, bom, tem pobre de direita, podia chamar também de rico de direita. Por que é pobre de direita? Tem pobre de direita, tem pobre de esquerda, tem pobre fascista, tem pobre socialista, pobre comunista. Como diz o Mano Brown, a periferia são mil cabeças pensando coisas diferentes como qualquer outro lugar. Então, o PT surgiu nas periferias também das grandes cidades. O que hoje o PT não tem é organização nas periferias. E não tem... Claro que tem presença, mas é uma presença fragmentária, é presença de alguns movimentos sociais, presença de mandatos, que é uma presença importante do ponto de vista eleitoral, mas não é uma presença sistemática, não é uma presença organizada. Então, o partido hoje não tem mais núcleos nas periferias das grandes e médias cidades. Os diretores zonais não abrem, não funcionam, não tem sede própria. Então, tudo isso demanda, é claro, investimento, vontade política. Acho que essa é a primeira dificuldade que nós temos. A outra é que esse processo de desindustrialização, que mudou a expectativa da classe trabalhadora, permitiu que, ao contrário do que havia no passado, quando a disputa eleitoral se dava entre o PT e o PSDB, como o professor lembrou, nós temos hoje um outro tipo de partido, talvez não um partido organizado no sentido clássico da ciência política, mas talvez um sentido mais alargado do Antônio Gramsci, do Gramsci, que é um partido com uma corrente de opinião organizada na sociedade brasileira, que é essa corrente de extrema-direita. Ela não é só uma corrente de ideias, ela está organizada nos territórios. Então, para combatê-la, não basta fazer um debate de ideias, é preciso estar organizado onde ela também está organizada, porque ela está organizada. O José Dirceu, logo no final de 2018, quando o Fernando Haddad foi derrotado, ele disse, olha, existe o Zap, existe a disputa nas redes sociais, mas na base do Zap tem um pastor que mora lá na comunidade, na favela, no bairro pobre, e que é uma referência para as pessoas. As pessoas conhecem o pastor que está lá. Não é uma coisa que vem só pela internet. É claro que a gente pode melhorar muito nossa comunicação também nas redes sociais, embora a gente nunca vá conseguir ter o mesmo peso da direita e da extrema-direita, porque aquilo é um espaço privado, não é um espaço público de verdade. Mas a nossa força está na organização dos territórios, que é algo que a gente perdeu em grande medida. E, para ser bem rápido e já terminando, eu diria que nós temos que parar, uma opinião pessoal, mas nós temos, não quero ser polêmico, mas nós temos que parar de xingar a classe média. A minha professora, a Marilena Schaui, que nós admiramos tanto, anos atrás ela falava odeio a classe média, a gente repetia. Mas, se a gente quer voto, a gente não tem que xingar a classe média, até porque nós temos um apoio, o presidente Lula tem, o PT tem, um apoio dos setores mais pobres da classe trabalhadora. Mas a classe média é formada também, em grande medida, por trabalhadores de renda média. São trabalhadores também. E são pessoas que não se sentem atendidas pelo Estado, então, obviamente, traduzem a sua descrença no Estado, agora, na representação de uma força política organizada que existe nas grandes cidades, que é essa corrente de extrema-direita com características neofascistas. Também, por fim, a questão de aderir à ideologia do empreendedorismo, de que nós não temos política para as pessoas que querem empreender. Primeiro, nós temos já. Desde 2006, quem fez o MEI? Foi o PT. Secretaria de Microempresa. Está aqui o Camoto fez o MEI. Portanto, nós já temos... Nós temos política para esse setor. Agora, esse setor não é majoritário na classe trabalhadora, e nem é garantido que a maioria das pessoas queiram ser empreendedoras. E também tem que tomar cuidado como as pesquisas são feitas. Porque se eu pergunto para uma pessoa, você quer ser empresário, ser patrão e ser livre? Claro, eu quero. Quem não quer? Todo mundo quer. Agora, se eu também pergunto, você quer um bom emprego remunerado, formalizado no setor público ou em uma empresa ou no mundo corporativo? Também quero. Então, isso cria um terreno pantanoso para a gente. Nós também temos uma alternativa que é um pouco mais utópica. O meu professor Paulo Singer, talvez, não sei se ele gostaria, acho que gostaria sim, que é a economia solidária também. Que ainda é uma coisa muito minoritária, mas é uma coisa também que foi abandonada no nosso discurso. A gente tem muita coisa para falar. Tem muita forma de se organizar. Então, eu acho que as coisas, evidentemente, não estão perdidas, porque o PT é o maior partido de esquerda da América Latina, que sai do mundo, organizado. Tem muita força, mas, para manter a sua força, ele não pode perder o horizonte, vou chamar de revolucionário, ter um horizonte socialista, um horizonte de oferecer uma alternativa de sociabilidade para as pessoas. Agora, essa alternativa não se dá apenas no discurso e na ideologia. Ela se dá na implantação nos lugares. A gente não tem espaço de sociabilidade em nenhum lugar que seja de esquerda. A gente não tem. As pessoas têm como espaço de sociabilidade o bar, a igreja, mas não um sindicato ou uma sede partidária. Então, eu vou terminar por aqui e daqui a pouco a gente volta ao debate. Muito obrigado. 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 Obrigado.